Três homens foram presos durante a operação Cabelo Maluco, hoje de manhã, em Santa Lúcia. Na casa onde os suspeitos foram encontrados, os agentes apreenderam drogas, dinheiro, máquinas de cartões bancários e aparelhos eletrônicos. Ao vivo, o Vitor Gimenez tem mais informações pra gente. Olá, Vitor. Boa noite pra você. Oi, Gimenez. Boa noite pra você. Boa noite a todos. A operação Cabelo Maluco, alusão ao Dia das Crianças, é um desdobramento de uma outra ação realizada pela polícia na cidade de Santa Lúcia em 29 de agosto deste ano. Na ocasião, três pessoas também foram presas. Além da apreensão de drogas, a polícia também apreendeu dinheiro, réplica de fuzil e uma espada artesanal. Essa ação da polícia, realizada hoje, investiga os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico na cidade. Os mandados foram cumpridos nos bairros Novenio Pavan Filho, Nova Santa Lúcia e também no centro. O delegado responsável por essa operação explicou sobre os mandados de busca e apreensão realizados nesta sexta-feira na cidade. Vamos acompanhar. Foram cinco bús que resultou em um flagrante, envolvendo todas as pessoas relacionadas nos mandados e na associação. Então, por conta disso, que é um flagrante para todas as pessoas envolvidas no tráfico. Eram cinco pontos estratégicos. Em três deles, nós conseguimos achar material entorpecente que pode caracterizar o tráfico e a associação. Posteriormente, com a prisão deles, qual que é o real envolvimento deles com aquelas pessoas anteriores. Chimene, os três presos de 33, 38 e 44 anos, eles negaram o envolvimento no crime e disseram que as drogas que foram apreendidas eram somente para consumo próprio. Eles foram encaminhados à cadeia de Santa Ernestina e as investigações por lá continuam, viu, Chimene? Eu volto com você. Obrigada, Vitor Gimenez, pelas informações. Boa noite para você.